11 horas da manhã, 27 de julho, estarei participando do programa Conversa Entre Amigos com o pastor César Cavalcante. Estaremos batendo um papo super legal sobre a teoria do design inteligente, sobre as nossas origens. Participe da nossa conversa. Conversa Entre Amigos. Musical FM. Mais de 20 anos mudando vidas. Mais de 20 anos sendo um importante instrumento de evangelização. Musical FM. Mais unidade cristã. Rádio Pirata, um alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie. Anatel 1331. Cartão vermelho pra ela. Rádio Pirata é crime. Apoio. A ESP. Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. 24 horas de louvor e adoração. Musical. Musical FM. Alô. Alô, é da rádio? Sim, e você já tá concorrendo a uma viagem a Paris. Como? Simples. É só completar a frase que aparece no seu vídeo. Vídeo? Aí não é da rádio? É sim, mas você não está acompanhando a nossa live? Hã? Então liga logo no canal. Para ouvir, ver e falar. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. No seu trabalho. Na sua casa. No trânsito. Na madrugada. A musical escolhe a cada dia ser um canal de bênçãos em sua rotina. Sintonize 105.7 ou acesse o nosso site fmmusical.com.br e ouça a programação que transforma. Musical FM. Mais unidade cristã. Mais de 20 anos mudando vidas. Mais de 20 anos sendo um importante instrumento de evangelização. Musical FM. Mais unidade cristã. Agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça. Digite musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical mais unidade cristã. ZX Londê 930. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site. www.fmmusical.com.br Musical FM. Uma emissora da rede LC de mídia. Mais unidade cristã. Musical. Rádio Musical 105.7 FM. Mais unidade cristã. Agora, na Musical FM. Um espaço para receber amigos. Aqui na Musical. Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Conversa entre amigos. Musical FM. Agora, na Musical FM. Um espaço para receber amigos. Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Conversa entre amigos. Musical FM. there. work on YouTube. Legenda Adriana Zanotto 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 Tem mais perguntas? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto